Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do menor múltiplo comum a 50 e também a 14. Galera, se vocês gostam deste canal, já clique em gostei. Também você pode se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para ficar sabendo dos próximos lançamentos. Vamos lá, qual é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 50 e também é um múltiplo de 14? Vamos descobrir. Neste vídeo eu vou utilizar o algoritmo da fatoração simultânea. Professor, como é que funciona isso? Bom, nós vamos começar escrevendo 50 e eu vou colocar uma vírgula aqui só para separar e vou escrever o 14. Vou colocar um traço aqui assim e nós vamos começar a testar a divisibilidade desses dois números pelos primeiros números primos naturais. Qual que é o primeiro número primo natural? Você vai dizer, professor, o primeiro número primo natural é o 2. Muito bem. Algum desses números é divisível por 2? Você vai dizer, professor, os dois são... Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Aqui esse termina em 0, esse termina em 4. Então, ambos são divisíveis por 2. Muito bem. Então, a gente escreve o 2 na coluna da direita. Professor, e o que eu faço agora? Boa pergunta. 50 dividido por 2, quanto que dá? Dá 25, não é? Então, a gente escreve 25 abaixo do 50. Até porque 2 vezes 25 é 50. Prontinho. E agora? Bom, 14 dividido por 2, quanto que dá? 14 dividido por 2 dá 7, professor. Então, a gente escreve 7 abaixo do 14. Até porque 2 vezes 7 é 14. Ótimo. Agora, a gente olha para os números 25 e 7. Claramente, nenhum deles é divisível por 2. É, professor, realmente esses não são divisíveis por 2. E por 3, que é o próximo número primo, algum desses é divisível por 3? Também não. O próximo número primo depois do 3 é o 5. Algum desses é divisível por 5? Ah, professor, 25 é sim, porque ele termina em 5. Muito bem. Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Como 25 termina em 5, ele é divisível por 5. Então, eu escrevo esse número primo bem aqui, ó. O 5 é o número primo, né? A gente escreve bem aqui na coluna da direita. 25 dividido por 5, quanto que dá? 25 dividido por 5 dá 5, professor. É mesmo. Até porque 5 vezes 5 é 25. Professor, e agora? O 7 não é divisível por 5. O que é que eu faço com ele? Quando o número que estiver aqui não for divisível pelo número primo que a gente coloca aqui na coluna da direita, a gente só repete. É mesmo, professor? Exatamente. Como o 7 não é divisível por 5, eu só repito. Ah, e agora, professor? Agora a gente olha para os números 5 e 7. Nós sabemos que esses dois números são números primos. Então, quem vem para cá agora é o próprio 5, tá? 5 dividido por 5, quanto que dá? Dá 1. Até porque 5 vezes 1 é 5. Professor, 7 não é divisível por 5, então eu só repito, né? Exatamente. Na verdade, 7 é um número primo ele mesmo, né? Ele só tem dois divisores naturais. O 1 e o próprio 7. Então, quem vem para cá agora nesta etapa é o próprio 7. Como o 1 não é divisível por 7, nós apenas o repetimos. E quanto que dá 7 dividido por 7? Ah, 7 dividido por 7 dá 1. Então, A acabou. Professor, como é que eu sei que acabou? Ora, acabou porque no pé de cada coluna da esquerda apareceu o número 1. O que é que eu vou fazer agora, professor? Você vai multiplicar esses números primos que apareceram na coluna da direita. Vamos lá. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50. E 50 vezes 7, quanto que dá? Ah, 50 vezes 7 vai dar 350. Como assim, professor? Como que o senhor sabe de cabeça? Ah, observe. Se fosse 5 vezes 7, daria 35. Como é 50 vezes 7, é só colocar um zerinho aqui do lado. Olha, 50 vezes 7 é 350. Prontinho. Nós podemos até dizer que 350 é o menor múltiplo comum. Há 50 e também há 14. Professor, o que é que isso significa? Isso significa que 350 é um número natural, que é um múltiplo de 50. Como nós vimos, ele é 7 vezes 50. E 350 é um número natural, que é um múltiplo de 14. Ele é quantas vezes 14? Será que você é capaz de dizer mentalmente quantas vezes 14 dá 350? Se você sabe, coloque aí nos comentários. Eu espero que você tenha conseguido. 350 é 25 vezes 14. Aqui eu escrevi 14 vezes 25, mas a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 350 é 7 vezes 50. 350 é 25 vezes 14. 350 é um múltiplo de 50, porque ele é 7 vezes 50. 350 é um múltiplo de 14, porque ele é 25 vezes 14. Mais do que isso, 350 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 50 e também é um múltiplo de 14. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Galera, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!